Eu sou uma das sete formandas do Instituto Rio Branco hoje. Agora vai acontecer a formatura do Instituto Rio Branco e também a comemoração dos 70 anos do Instituto. Esse é um dia muito importante para a gente, é o final de uma caminhada bastante difícil. Começou no concurso e depois no curso de formação de um ano e meio. As famílias estão aqui, a presidenta vai estar presente. E é de fato a celebração de um caminho difícil e o início também de uma jornada que vai durar mais de 50 anos de serviço exterior, de trabalhar pelo Brasil.